O primeiro eleitor a votar na sessão de número 01, localizada no Colégio Estadual Vivian Majone, no bairro São José de Fagopilha. Leonir da Silva foi o primeiro eleitor que digitou o seu voto na urna eletrônica na sessão 01, localizada no Colégio Estadual Vivian Majone, no bairro São José. Ele chegou ao local de votação cerca de 15 minutos antes de abrir o horário para a eleição. Leonir aguardou na fila até a urna eletrônica ser liberada e logo em seguida dirigiu-se para a identificação junto aos mesários e depois foi para a cabine eleitoral para votar. Ele votou bastante rápido e não fez o uso da cola. Passam alguns minutos das 8 horas da manhã desse domingo 28 de outubro e o Leonir da Silva é morador aqui do bairro São José, já votou aqui na sessão 001 do Colégio Estadual Vivian Majone. Missão cumprida? Missão cumprida, voto com certeza e tenho esperança que vai mudar o nosso Brasil. Voto com consciência? Com consciência, com certeza. Bem votadinho. Foi fácil votar hoje? Foi bem fácil, foi bem fácil, porque eu acompanhei os debates e tal e eu tive uma decisão correta. Você acompanhou os debates, os debates ajudaram na construção do seu voto? Ajudaram muito, ajudaram muito porque ajuda a gente a ter certeza de onde vai votar, para quem vai votar. Foi uma campanha política muito acirrada, de muita informação, muita informação falsa, isso te prejudicou também como cidadão? Isso prejudicou bastante porque a gente fica em dúvida, causa muita dúvida, a gente não sabe, mas no final a gente foi pegando os debates, foi acompanhando, a gente teve uma certeza, conclusão. Desde o início da campanha política até esse momento você mudou o seu voto ou desde o início você tinha consciência de quem você votaria? No começo eu tinha uma outra opinião, depois no dia a dia do debate eu fui vendo, vendo, daí eu já cheguei a uma conclusão que não era aquela minha decisão. E hoje foi bastante fácil, só dois votos, veio com cola ou não? Não, eu vim só na consciência. Só na memória? Isso. É importante o voto? O voto é a ferramenta que nós temos para mudar o nosso Brasil? Com certeza, é bem importante. As pessoas precisam votar para construir um país melhor? Isso, isso é o dever do cidadão, né? Oito e cinco da manhã, missão cumprida, agora o domingo inteiro liberado, só aguardando o resultado da eleição? Se Deus quiser, vamos botar o Brasil para frente. Obertura das eleições 2018 é aqui na TV Cidade. Apoio Feutrin Sementes, uma empresa com alta performance e capacidade genética em sementes, atendendo todos os níveis de produção do Brasil e do mundo. Dicapri Hotel, 10 anos acomodando estrelas. Tonin, você tem estilo? Quando faz as próprias escolhas, quando usa o que quiser e onde quiser, seja você mesmo. Isso é ter estilo. Grupo Feutrin, mais pela cidade, muito mais por você. Apoio Feutrin, mais pela cidade, muito mais por você.